Bem-vindo você de câncer aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui para saber como será Juno 2020, segunda quizena, então vamos saber como será o amor para vocês aí, câncerianos, muita energia positiva, que as cartas tragam as boas, sempre boas notícias para você, que os astros, vamos lá, terceira semana, quarta semana, saiu a carta da criança, câncer e a carta do chicote, carta da criança, fora de novidade aí, né, novidade na vida até dos câncerianos em relacionamento, né, terceira semana aqui de junho, então a carta da criança representa fertilidade, então caso o casal esteja planejando gravidez, viu, mas caso não haja um planejamento, é bom se prevenir, mas ela fala também a chegada de novos membros na sua família aí, sejam parentes, né, criança, nascimentos, para os solteiros, né, pode, né, estar pitando alguém especial aí, talvez alguém do seu passado, dando notícia aí, viu, voltando para a sua vida, já que na quarta semana aqui, né, câncer e anos no amor, saiu a carta do chicote, vamos falar então para os câncer e anos em relacionamento, nessa quarta semana aqui, a carta do chicote é uma carta de elemento fogo, então nesse momento um dos parceiros pode estar aí um pouco estressado, né, então cuidado com o mal entendido, cuidado com o que você diz aí, para não afetar o relacionamento de vocês, viu, respira fundo, respira fundo e o seu lado espiritual ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento, viu, não importa não deixar o amor vencer, trabalho, vamos lá, muita energia positiva, terceira, quarta semana de junho, câncer, vamos lá, só a carta da cruz e a carta da cobra e a gente está falando na área do trabalho, né, carta da cruz aqui, terceira semana de junho, câncer, fala de vitória, sucesso, conquista à vista, então para os câncer e anos, tanto desempregado, como ser desempregado aí, viu, é um momento de vitória e conquista de vocês, pode estar pitando parcerias inesperadas na vida de vocês, convites e com esse também melhoramento na sua vida profissional, como também financeira, viu, pode estar até tendo dinheiro extra para vocês na terceira semana de junho, né, eu falei que é muita força e energia, então aqui na quarta semana, viu, câncer, essa é a carta da cobra, nesse momento também, né, que você está com muita energia, muita vitória, muita luz, brilho no sucesso aí, né, então cuidado com as pessoas próximas tentando interferir nisso, mas como eu falei, né, você está com muito brilho, então vamos tirar isso de letra, mas é uma carta de alerta aí, viu, saúde, energia positiva, terceira, quarta semana de junho, câncer, vamos lá, carta do homem e a carta do trevo, carta do homem aí, né, nessa terceira semana de junho na saúde, favorece aí os homens do signo de câncer, vocês normalmente assim, muita saúde, muita vitalidade, viu, então muita, né, muito aquele mental, físico, né, então muita saúde, já aqui, né, na quarta semana, que é a carta do trevo, é uma carta que fala de obstáculos a ser superados, nesse momento, né, talvez, nada muito sério da sua saúde, mas um momento sensível, assim, porque a carta do trevo, ela fala de aprendizado, então talvez um sinal que o seu corpo vai te dar aí, você com isso vai despertar para aprender a se cuidar mais, viu, então a carta do trevo também, ela fala de sucesso para você superar isso, mas ela fala também de aprendizado, então você aí vai despertar para se cuidar melhor, né, um sinal que o seu corpo vai te dar aí, nada muito sério que eu falei, viu, ok, muito obrigado, volto sempre.